As investigações é que vão demonstrar isso, e nós temos que estimular e garantir a liberdade absoluta para essas investigações. Não há ninguém imune a qualquer tipo de investigação. Repito, lamentavelmente, nem a presidente da república e nem o seu governo compreendeu a dimensão do que está acontecendo no Brasil. A presidente dá uma entrevista no dia de ontem e fala que errou no FIES. Quem dera fosse isso, quem dera o grande problema do Brasil fosse o equívoco do governo em relação ao FIES. Isso nós sabemos que não é verdade. Ela, por exemplo, não deu uma palavra em relação à denúncia envolvendo o tesoureiro do seu partido. Eu repito à presidente da república a indagação que fiz durante a campanha eleitoral. Perguntei a ela, a senhora confia no tesoureiro do seu partido? Ela dizia que sim. Será que ainda continua confiando?